Dona Cacilda, a senhora que vem da roça, da zona rural, e a senhora tem quatro filhos menores de idade, a senhora sabe onde é que o seu filho tá andando depois dos horários do colégio? Eu não sei. Não sabe? Eu sou inocente. O seu filho Joãozinho tá viajando todo dia no Instagram. E é estranho. Não ria não, que é uma coisa muito séria, dona. Dona Cacilda. Sabe aquele anda viajando no Twitter? Olhe pra cá, seu filho João tá viajando no Twitter. A senhora sabia disso? Não, sério. Não sabe que Twitter faz mal pra saúde, dona Cacilda? Não sabia. A senhora não tá se vendo nada estranho dele, não, o comportamento estranho dele? Eu sabia, ele é muito viciado. Viciado em que? Me conte. A senhora devia ter vergonha de ter um filho viciado e tá se divertindo assim. Eu tô achando que a senhora tá bem viciada. Eu sei, eu sei. A senhora não sabia que junto com o Twitter, ele também tá usando o WhatsApp? Ele só anda passando o dedo no WhatsApp, né, dona Cacilda? Se fosse o dedo só no WhatsApp, era bom. E passa onde mais? Ai, minha filha. No Twitter, no Instagram também, ele passa o dedo? Ai, eu nem falo. O dia todo. Falta ele, passa a mão, passa o dedo, passa a pé. E o tubi dele, como é que tá? O tubi é o que? Tubi, eu não sei. E o tubi? Tubi? Fala, e o tubi? Tubi? Não, eu falo que é tubi. Tubi não, dona Cacilda. E o tubi? Repita comigo. E o? E o? Tubi. Tubi. Agora fala rápido. O tubi? O tubi? Rápido, o tubi? Tubi. Tubi não, cabeção. E o, e o, e o, e o tubiu? Por isso que seu filho tá assim, que ela já tem uma cabeça também viajada no YouTube. Aí, ó. Foi ele que me ensinou. E aí, tá com o dedo no Instagram, né? Olha, ou então o Instagram, não esconda. Eu tô vendo aí entre as suas pernas. Ah, eu tô vendo. Oi. Tá todo mundo vendo. Não, meu Deus. Tira a mão do tubi. Não, não. Ah, a senhora também gosta, né, da coisa. Hoje é uma moda. Uma moda. A senhora não tem vergonha não com a cara cheia de prego e outro lugar também. E a tarde ficar passando dentro do teu. E hoje mesmo aqui um traseirão. Eu vou chamar o conselho de tutelar pra senhora. O quê? Conselho de tutelar. Pô, minha filha. Não faz isso, não. Eu morro. Vai pegar a tutela dele. Eu morro. Não faz isso. A senhora vai presa. Pô, não faz o diabo desse, não. O diabo é o que a senhora tá fazendo com seus filhos. Não faz. Levante aí pra mostrar como é o YouTube. Não faz isso, não, minha filha. Não, levante aí pra mostrar aquele vídeo. Faz aí como é aquele vídeo que a senhora me mostrou na estante. Eu não sei não. Levante aí, dona Cacilda. Por favor, o pessoal quer ouvir. Quer ver como é a dança. Eu não sei. Beijinho no ombro com o recalque passar longe. Bora. Mostra pra mim. Eu não sei um quadradinho, nem um quadrado. Então faz o redondo. Eu não sei, né? Bora, dona Cacilda. Não fique mexendo com o zóio, não. Eu não sei, querida. A senhora tá com o zóio inchado. Tanto que tá olhando. Eu tô tanto chorando de medo dessa máscara. Eu já tô sufocada. Não parou. Então tira a máscara pra todo mundo saber quem é a senhora. Eu já nasci assim. Tira. Eu já nasci assim. Com essa cara de monstro? Sim. Me diz que eu quero, viu? Essa ainda é linda. Imagina aqui. A senhora aparece sexta-feira 13, depois que morreu afogado. Essa coisa que eu acho maravilhosa. Misturado com máscara. É o único que a cara que eu tenho é essa. Muito bem. Muito obrigada por sua entrevista, viu? Obrigada. Vai curtir seu Instagram, olha. Não fique com o dedo de ator do Instagram pra não ficar com o dedo torto. Obrigada, minha filha. Viu. Tchau. Você também tá muito viciada. Hum.